Você está ouvindo a Hora do Concurso, o podcast da Negral Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados. Concurseiros do meu coração, cheguem! Sejam bem-vindos a mais um Hora do Concurso, o podcast da Negral Cultural. Muito prazer, sou José Lucas Frito, seu magrelo favorito e tenho a honra pessoal de te mandar mais esse novo produto daquela que mais entende de aprovação, acompanhado por aquele que mais entende do Bacé de Belém, de Bolívia de Bacalhau, de outras elícias, a culinária portuguesa. Aqui não é casa portuguesa, mas ele tem toda a certeza, não é, Luiz Fernando Caldeira? Olá, José! Olá, ouvintes! É um prazer estar aqui mais uma vez, mais uma semana com a Hora do Concurso, esse podcast maravilhoso da Negral Cultural, que traz aí muitas informações para quem quer passar num concurso público. E vamos contextualizar aqui, né, José? Você está falando aí que eu entendo de pastéis de Belém, de Bolívia de Bacalhau e outras delícias da culinária portuguesa. Ele está falando isso porque agora, em dezembro, eu estive em Portugal, comi todas essas delícias. Realmente, entendo um pouquinho dessas delícias e gostaria de comer muito mais, José. Vamos conversar aí com o pessoal para a gente poder trabalhar de Portugal, porque é um país maravilhoso para se trabalhar e para se viver, cara. Muito bom mesmo. Mas vamos lá, José. Hoje a gente está com um convidado aqui muito especial e nós vamos falar de um órgão aí muito importante da estrutura do governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é isso, José? Eu sou tão indignado que você não me trouxe nenhum pastel de Belém, nenhum doce de ovos em Lisboa, mas deixa quieto. Vamos deixar para outro problema, para outro programa. Mas, enfim, no episódio de hoje, pessoal, nós falaremos de um dos mais importantes órgãos para a máquina pública daqui do Rio de Janeiro, que é a Procuradoria-Geral do Estado. Ela assume o papel de advogada da Administração Pública Estadual e está com um concurso público já em aberto, ou vagas para cargos de litro técnico, entre eles o de técnico processual, analista processual, entre outros. As remunerações, vejam só, podem chegar a quase R$ 7 mil por mês. Então, se você está interessado em ter esse salário na sua conta bancária e para saber também como funciona, todo o trabalho da PGE, o dia a dia de um técnico, de um analista, além dos vários benefícios que são concedidos aos servidores, convidamos o presidente da Associação dos Servidores da PGE e também a analista pessoal do órgão, Rodrigo Leles. Vale destacar aqui que o Rodrigo também já foi professor da Negraututural e ajudou a aprovar centenas de alunos para os mais diversos concursos. Seja bem-vindo, Rodrigo. Tudo bem aí? Como é que vocês estão? Olha, também vou fazer nem uma reclamação para o Luiz. No meu caso, seria um bom vinho do Porto, que podia ter trazido para mim. Mas tudo bem, né? Amigo é assim, né? Vai, quando volta... Ah, esqueci, não veio. A mala estava lotada, Mestre. A mala estava lotada. Mas eu prometo que ainda vou voltar a Portugal de novo e dessa vez eu vou trazer aí um vinho do Porto para você, já que você quer vinho do Porto. É uma maravilha, hein? É uma maravilha. Maravilha, né? É muito bom. Muito bom. Portugal é um país maravilhoso. Com certeza. Bom dia, irei também para as terras de Luiz Camões. Então, Rodrigo, antes da gente falar como é que funciona o seu trabalho, o seu dia a dia na APGE, gostaríamos que você compartilhasse para os nossos ouvintes, do Hora do Concurso, o seu caminho até chegar ao posto de analista processual. Como foi a sua preparação para o concurso, a qual foi o X aprovado? É, o concurso foi em abril de 2009. Eu lembro que era um domingo de Páscoa, né? Então, assim, era um feriadão, uma semana santa. Eu lembro do dia dessa prova como se fosse hoje. Estava chovendo um pouco e eu caí para fazer a prova em Copacabana, numa universidade ali na Barata Ribeiro, lá em Copacabana. E você morava próximo? Eu nem morava próximo, não. Nessa época, eu morava na Tijuca. Ficava próximo, mas não era do lado. E aí, uma coincidência engraçada, vocês falaram aí que eu fui professor do degrau cultural, porque eu fui professor do degrau cultural por 10 anos, né? De 2006 a 2016. E eu me preparava para o concurso e dava aula também para as turmas desse concurso. Então, eu vivi e respirava aquele concurso. Eu lembro que foi muita turma, porque na época, o único concurso que estava aberto no estado do Rio era o da PGE. E a procura foi imensa, imensa mesmo. Então, o degrau, naquela época, eram nove unidades. Hoje são mais, porque depois inauguraram o Campo Grande. Eu lembro que, nessa época, o degrau de Madureira era no Jófim Tem Tudo. Não vai lembrar disso, Luiz. Exatamente. É mais gentil. E era a nossa grande Rosângela, com todo o respeito ao Brito, que era a coordenadora, né? Isso. E aí, ela falou, Rodrigo, você pode dar aula para a gente lá em Madureira? É longe para você? Eu falei, Rosângela, se você me der a vertical, que a gente professora chama de vertical, manhã, tarde, noite. Por mim, tudo bem. Então, eu passava o dia em Madureira e, no intervalo, estudava. Estudava para dar aula. Aí, no intervalo, estudava para o concurso. Então, eu respirei esse concurso muito, muito mesmo. E foi o primeiro concurso da história da PGE, não foi? Aqui de 2009. Foi o primeiro concurso. Foi o primeiro concurso da história da Procuradoria. E a preparação foi me preparando para dar aula, porque eu dava aula de legislação, administrativo, legislação da PGE, Estatuto de Servidores Cúbicos e Civis do Estado do Rio de Janeiro. E aí, processo civil. E aí, ao final de tudo, eu complementava com as outras matérias. E o que eu fazia, às vezes? Quando eu ia dar aula de manhã, por exemplo, na unidade Centro 1 da Degral, que era ali alfândega. E, à noite, eu estava ali também. Eu, à tarde, além dos meus processinhos como advogado, eu ficava procurando na unidade que fosse dar aula onde tinha aula de português, que sempre foi um calo para mim. E aí, eu falava com o coordenador, na época era o Claudio, Claudio, posso assistir essa aula aí? Pô, claro, pode assistir e tal. Ou então, eu pegava a postura da Degral, ou aqueles cadernos de questões. Antigamente, não tinha esses sites todos. A Folha não tinha essas questões todas para a gente, por exemplo, a Folha é dirigida. Pegava aquele caderno de questões, mil questões da Degral. Pô, tira para mim que eu vou levar. Não, não, mestre. Isso aí, a gente te dá. Beleza. Eu ficava fazendo questão. Foi uma época muito boa da vida. E, graças a Deus, tive êxito. Então, o que eu quero dizer com isso? É que o aluno tem que estudar com as condições que ele tiver. É, se ele trabalha muito, ele tem que tentar, dentro da rotina do trabalho, introduzir. Porque esses 15 minutos, essa meia hora, vendo um resumo, relendo, pode ser a diferença daquela questão que ele vai acertar. Que ele estará entre os que vão ser convocados a assumir e não estará entre os convocados a assumir. Às vezes, é que eles estão trabalhando, tem essa dificuldade. Às vezes, tem que acordar um pouco mais cedo ou dormir um pouco mais tarde. de aproveitar também aquele trânsito indo para o trabalho, de repente, estudar dentro do ônibus, dentro do metrô, dentro da barca, onde for possível, né, mestre? Aproveitar o máximo do tempo que está ali disponível para ele, apesar do trabalho e das dificuldades do dia a dia. Com certeza. Eu fazia muito isso. Às vezes, eu estava no centro, mas saía do trabalho. Por exemplo, a Degral tinha uma unidade em Alcântara. Alcântara. Aí, eu sempre fui muito parceiro das instituições que eu trabalhei. Então, às vezes, eu falava assim, pô, Lérgio, tu não pode só para ajudar a gente a pegar a noite lá em Alcântara, não, porque está todo mundo lotado, você tem essa brecha aqui. Aí, eu lembro que eu tinha uma turminha segunda-feira à noite em Alcântara. E para sair do centro, que era na Graça Aranha, pegava aquele frescão, o Fagundes, e ir para Alcântara, aquela alameda, eram duas horas e meia, no mínimo. Eu podia dormir no ônibus. Então, Ah, eu vou ler no ônibus. Acaba lendo, lendo no ônibus, lendo as coisas. Ah, eu enjoo no ônibus. Irmão, toma um plazio, então, e vai. Se você quer alguma coisa, você tem que ir além dos seus limites. Concurso é uma maratona. Concurso, eu digo que é esporte de alta performance. Se você não estiver preparado para o ônibus de concurso, que é treinar e treinar muito, sempre superando seus limites, não adianta perder seu tempo. É melhor você fazer outra coisa, que não vai dar certo. Verdade. A hora que você estiver livre, no ônibus, transporte, pega uma pochila, pega um material que você tem, assiste um ato de aula, bota o fone no vídeo, durante a viagem, vai assistindo, que aí você já vai estar aproveitando o conhecimento livre e adquirindo conhecimento para a prova qual vai fazer. E aí, Rodrigo, eu queria saber o que mais te chamou a atenção na Procuradoria Geral do Estado para você se inscrever nesse concurso e desejar seu servidor do órgão. Eu sempre fui um fã de direito administrativo, e a Procuradoria é o berco de direito administrativo, porque você usa o tempo todo para defender o Estado, para defender aquela pessoa jurídica. Então, sempre me chamou a atenção a Procuradoria nesse sentido. Por isso que, logo que saiu o concurso, eu falei, opa, está aí, vou fazer esse concurso, vou prestar esse concurso, que vai ser, eu acho que vou unir útil e agradável, gostar de direito administrativo e trabalhar numa instituição respeitada. A Procuradoria é considerada o melhor escritor de advocacia pública do Brasil. Todo mundo fala isso, somos referentes com as nossas revistas de direito administrativo, com as nossas publicações, a gente sempre está na vanguarda e na produção. Os procuradores, os servidores, são oferecidos cursos, cursos bancados pela própria instituição. Então, por exemplo, você que está aí estudando para concurso, eu quero estudar para analista contábil. Tem um MBA em contabilidade que me interessa. Você vai levar esse prospecto à Procuradoria, as informações todas do curso, o setor vai analisar se a instituição não está devendo nenhum tributo estadual, se realmente é reconhecida. Não havendo nenhum problema, a Procuradoria financia esse curso para você, desde que você não saia da Procuradoria, no mesmo período do curso, logo após de terminá-lo. Se sair, tem que devolver a verba. Então, é uma instituição que fomenta o aprimoramento, o conhecimento dos seus quadros, seja Procurador, seja Servidor, analista ou técnico. Isso é muito bom, isso é muito bacana, mas, Rodrigo, olha só, eu queria que você faça um pouquinho para os nossos ouvintes aí, porque a gente imagina, a gente sabe um pouquinho como é o dia a dia de um técnico, o dia a dia de um analista, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho isso para a gente. Você pode explicar um pouquinho o que faz um técnico processual e o que faz um técnico, o que faz um analista processual? Porque essas são as duas principais carreiras do concurso, provavelmente as que vão aí trazer o maior número de inscritos. Eu queria que você falasse um pouquinho exatamente do papel de um técnico, que eu acredito que você saiba, pelo menos falar razoavelmente bem, e, obviamente, do analista, que é a sua carreira, que você atua diariamente. Você pode explicar um pouquinho como é o trabalho de cada um, como é o dia a dia desses profissionais, as atribuições que eles desempenham? É, o que acontece? O técnico processual agora implementou na Procuradoria o PGE digital, né? Então, o técnico processual, ele está, nesse momento, se adaptando às novas funções, porque, antigamente, o técnico, ele fazia um trabalho bem de execução, sobretudo com aqueles processos físicos, né? Levar o processo para lá, para cá, alimentar o sistema de... o que era o cicade que a gente tinha. Hoje não. Hoje o técnico, o trabalho dele é todo dentro desse PGE digital. Então, ele é o responsável por organizar o processo. Ele organiza o meio de campo, entendeu? Então, com isso, a função dele é uma função mais de execução. Já o analista, a função é um pouco mais intelectual, porque o analista é o braço direito do procurador e ele acaba fazendo as peças processuais, as pesquisas, a jurisprudência, essa parte jurídica mesmo, do analista processual, essa parte que ele acaba fazendo mais. Então, ele, o braço direito é quem auxilia o procurador na atividade fim da procuradoria, que é defender o Estado de Janeiro. Perfeito. O técnico, então, desempenha atividades um pouco mais administrativas. Seria isso? Sim. É, o técnico vai administrativo, o técnico é a execução. 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 Ah, legal, legal. E uma outra questão, o Lédio, me diz uma coisa, você, por exemplo, você entrou em 2009, pelo concurso de 2009, quando o servidor é aprovado no concurso, o candidato é aprovado no concurso, se torna um servidor e vai tomar posse na PGE, ele passa por algum processo de adaptação, algum tipo de treinamento, de estágio? Sim, sim. assumiu o cargo dele. Você pode explicar um pouquinho como é que funciona isso a partir do momento que ele é convocado para tomar posse? Não, o que vai acontecer? Ele vai, quando ele entrar, ele vai passar primeiro para um treinamento acerca do PGE digital. E esse treinamento é feito com um funcionário da informática, né, e também com um funcionário do setor, para mostrar como é que o processo PGE digital, que é o processo eletrônico, é aplicado naquele setor. Provavelmente, ele vai ficar no mínimo uma semana, de uma, duas semanas fazendo isso. Não existe uma regulamentação específica desse curso de formação, mas a gente dentro dessa dinâmica é fundamental que ele treine para quando ele começar a fazer ele já saber a maioria das nuances, mas tem coisa que só mesmo quando o serviço começar você vai descobrir. Entendi, mas esse treinamento é só do técnico ou também o analista passa por algum tipo de treinamento? Não, os dois, os dois, os dois, os dois, os dois, os dois. Legal, legal. Então, o básico que o Rodrigo falou em relação ao perfil profissional do técnico do analista, existe um perfil adequado de profissional para assumir as instituições desses cargos, Rodrigo? O analista, ele tem, o analista processual tem que ter formação em direito, né? Então, ele tem que ser alguém formado, ele não precisa necessariamente ter passado no AB, basta ele ser bacharel em direito. Já o técnico é de ampla concorrência, de ampla concorrência. Agora, claro que é importante que esse servidor que vai entrar na procuradoria, ele tão logo já saiu ao resultado do concurso, né? Ele já começa a se finalizar com a instituição, um pouco, sobre o que faz para não chegar totalmente desorientado, né? Dentro da procuradoria do Estado. acho que a pergunta do Zé que precisa, não em questão de formação, de escolaridade, mas precisa ter um perfil, por exemplo, assim, tem que ser uma pessoa que seja muito organizada, uma pessoa que tenha, sei lá, goste de lidar com o público, tem que ter algum perfil talvez um pouco mais psicológico para trabalhar, ou qualquer pessoa consegue se adaptar a essas funções? Não, aí, assim, o perfil, o perfil do servidor público hoje moderno, ele tem que ter comprometimento, tem que ter iniciativa, entender o que é a administração pública, né? Porque existe uma diferença muito grande entre o setor privado e o setor público. No setor privado, o que se busca é o lucro financeiro. O primeiro objetivo é o lucro financeiro, dentro do respeito àquela função que desempenha. No setor público, é o lucro social. Você está prestando um serviço à sociedade. Então, quando você entra lá achando que ah, sou servidor, agora vou, agora a moleza. Não, não é não. Essa ideia do servidor público antigo não existe mais. Hoje a demanda para os serviços públicos são cada vez maiores. A gente teve a noção do que é ser servidor público com essa pandemia. Você viu a diferença que o SUS fez. Se a gente não tivesse um sistema único de saúde com servidores públicos comprometidos, a situação teria ficado muito pior. dentro da procuradureza você está defendendo o estado do Rio de Janeiro. São processos delicadíssimos. Ah, mas quem está assinando a petição principal é o procurador. Não, a defesa já começa ali no técnico, porque ele que é o responsável pela organização daquele processo. Então, é um time. Se alguém não funcionar, o time todo se perde. Entendi. Tem que saber trabalhar em equipe também, então são pessoas que saibam trabalhar em equipe, que sejam organizadas, que você vai trabalhar exatamente em organização de processo. Tem que ter uma certa organização, pessoas muito desorganizadas talvez não funcionem bem nessas suas carreiras. Ah, é. Pessoas, com certeza, pessoas que confusa, não sabe, por exemplo, usar os mínimos de recursos de tecnologia, como por exemplo o Excel, fica complicado, é bom começar a aprender isso já. Com certeza, são processos complexos, esses que são elaborados pela PGE, e que, no caso das contas, eles podem promover alguma mudança significativa em uma decisão que vai impactar diretamente a população do Estado. Então, é preciso estar bem preparado para, não só para o concurso em si, mas para a rotina, após o concurso, o caso venha a ser aprovado. E aí, Rodrigo, quando a pessoa ingressa no APGE, quais os benefícios e vantagens que esse profissional recebe? É um órgão que proporciona a progressão de carreira e capacitação profissional? É, a gente tem um plano de cargos e salários, né, que eles vão até estudar esse plano com a lei 6818 de 2014, essa lei cai na prova da procuradoria e ali você tem três níveis ABC com vários subníveis, A1, A2, A3, A4, então existe sim uma progressão que mescla tempo e merecimento, né, merecimento é a demonstração de competência no exercício da função que lhe foi atribuída. mas o que eu considero muito interessante também são os benefícios da procuradoria que são, que é o vale, que é o auxílio alimentação ou refeição, o auxílio saúde, então você tem um reembolso do plano de saúde de consultas em, com psicólogos, nutricionistas e dentistas, né, você é reembolsado dentro de um certo limite. A mesma coisa também o auxílio de educação que é para filhos ou enteados que comprovam independência econômica até 18 anos de idade, então não é só o vencimento, você tem esses benefícios que ajudam demais, ainda mais em tempos como o de hoje, né, onde você está vivendo um momento muito difícil nesse país e na questão econômica, né, e também geração de emprego, então ser servidor público hoje é você dormir mais tranquilo, existe todo um discurso, né, contrário ao servidor de reforma administrativa ou servidor público como se fosse o vilão do gasto público, outras situações aí que a gente vê todo dia, mas ainda assim eu acredito que é o melhor caminho para quem gosta de trabalhar sabendo que amanhã vai acordar empregado, podendo fazer um planejamento de longo prazo, porque sabe quanto vai ganhar naquele ano inteiro do que você está no setor privado, com mais possibilidade de crescer, né, mais empresas podem lhe chamar, mas também dentro de uma crise, de uma recessão, já começa a não dormir muito bem, meu Deus, e as contas dos meus filhos e o colégio, isso e aquilo, né. é verdade, e o auxílio educação da PGE é um auxílio legal, não é? É superior a mil reais, não é isso, Rodrigo? E até três dependentes, você sabe informar, não? Não, o auxílio educação, ele é até cinco dependentes, ele é um valor razoável, tem outras instituições com valores melhores, como o Tribunal de Contas, o Ministério Público, mas é um valor, sim, razoável para o recebimento. Já o auxílio saúde, ele é para para o servidor, cônjuge, companheiro, filho ou equiparado a filho, desse equiparado, normalmente o enteado, desde que comprova dependência econômica. Também é um valor, é mil seiscentos e dois reais, e hoje, você vê a realidade de um plano, mal dá para toda a família, por exemplo, eu tenho quarenta e um anos de idade, o meu plano já está batendo oitocentos reais, não é nenhum grande plano, então para chegar nesses mil seiscentos, o pago meu e do Arthur, acabou, mas como eu não sou casado, então está bom, né? É, é parceiro, e deixar claro que nem quero ser, desse mal, esse mal já vivi, já vivi duas vezes. Está certo, mas Rodrigo, uma outra preocupação muito grande dos candidatos, é a questão das vagas, eles pegam o edital assim, nem todo mundo, mas tem um ou outro candidato que olha assim, pô caramba, são doze vagas no edital, mais cadastro de reserva, será que a PGE vai chamar mais gente além do cadastro? Será que as vacâncias, tem muitas vacâncias dentro do tribunal, muita gente para se aposentar? E aí, você acredita que a PGE vai convocar um grande número de aprovados nesse concurso? Existe aí realmente vacâncias a serem preenchidas? Tem muitos servidores que cuidam de se aposentar? Luiz, eu sempre falo isso para os alunos nas entrevistas que a gente faz, nas conversas que a gente já teve, não se preocupe com o número de vagas. Quando eu prestei o concurso para a analista, eram 39 vagas, chamaram mais de 300 pessoas. Tem concurso que tem muita vaga, tem 60 vagas, chamam 60 pessoas. Porque tudo, tudo está atrelado à questão econômica do Estado e o surgimento de vagas durante o período de validade. Então, na Procuradoria, nós temos alguns servidores que, não sei se vocês lembram, o Luiz vai lembrar com certeza, que com a Constituição de 88, quem já estava no órgão há mais de dois anos, foi elevado à categoria de servidor, mesmo sem concurso. Mesmo sem concurso. Essas pessoas, elas estão completando agora, se você pensar em 88, 33, 34 anos de serviço público. Se você colocar dois anos a mais, atrás, são 36 anos. Ou seja, já está em idade de já estar com tempo de se aposentar. E muita gente quer se aposentar porque está com medo da reforma previdenciária. Então, existe uma projeção, existe uma projeção dentro da Procuradoria de que em 2022 nós vamos perder servidores. Ou seja, esse número já aumenta. Além disso, a Procuradoria é um órgão que só cresce. Porque o Estado do Rio, ele está voltando a crescer economicamente. Com isso, as demandas por serviços públicos crescem também e aí surgem mais vagas. Portanto, nunca faça concurso pensando no número de vagas. Até porque são 39 vagas. Vou estudar para ser o 39º. Eu vou ser o 1.000. Você tem que estudar para ser o primeiro. O máximo de dedicação e tempo que você tenha dentro da sua vida. Porque você só precisa de uma vaga. Se tem 12, olha só. De uma, está bom, né? É verdade. Com certeza. Você precisa das 12. Então, como você falou, Rodrigo, você acredita que durante o período de validade desse concurso que poderá ser de 4 anos caso ele venha a ser provocado, a PGE concorda durante os números aprovados? Você está estimando por assim, pelo menos umas 100 vagas podem ser preenchidas? Eu acredito que o número de convocação vai ser grande e tudo depende também da questão política. Porque a procuradoria diferente do Ministério Público da Defensoria e do Tribunal de Justiça tem uma autonomia mas a autonomia é na Constituição Estadual, não é daquela emenda 45. Então, ela depende de autorização do governador por seus projetos apresentados. Então, se o Estado do Rio continuar crescendo dependendo de quem vai entrar para o governo do Estado tiver uma política de valorização do serviço público, as convocações vão ser enormes. Não tem dúvida disso. Agora, se entra um candidato com uma índole liberal que quer realmente esvaziar o serviço público, voltar a um Estado patrimonialista, onde quem está no serviço público é o amigo do rei, como o atual governador tentou fazer com a reforma administrativa, só que ela não andou no Congresso, queria esvaziar totalmente o serviço público. Aqui no Estado do Rio de Janeiro, graças à LERJ, seguraram uma reforma administrativa nefasta que ia retirar diversos direitos do servidor e proibia a realização de um concurso público por 10 anos. Você lembra, nós conversamos sobre isso na LERJ? Exatamente, sim. Então, assim, o contrário concurseiro hoje, ele tem que votar de acordo com o seu ideal de vida. Se eu sou concurseiro, eu tenho que procurar no programa do candidato a governador que vai ser no que venha? Calma aí, esse cara é pelo servidor, na história dele, no Congresso Nacional, na Câmara dos Vereadores, ele defendia os servidores? Não, ele votava contra o servidor. Então, está votando contra você, concurseiro. Entendeu? Se a gente mudar essa realidade, com certeza vai ter muita convocação. Mesmo que não mude, eu acredito que pelo menos uns 50 técnicos na... possam ser chamados e analista até um pouco mais porque a carência de analista hoje é maior ainda do que a carência de técnico. O concurso de analista teve alta rotatividade. Eu faço um curso para cá, aí passa no outro melhor, acaba saindo, entendeu? Então, a gente está precisando mesmo. Mas depende do governo, depende de regime de recuperação fiscal, se o governador vai ter peito para romper com esse regime nessas cláusulas que são totalmente contrárias ao próprio desenvolvimento do Estado. Então, é toda uma conjuntura que o concurseiro tem que analisar e saber votar em 2022, não acreditar em onda, ler mesmo o que está por trás de discurso bonito, ver a atitude. é o que esse candidato fez na sua vida pública ou ele defendeu o servidor. Que bom, então é com esse cara que eu vou votar. Mas o cenário econômico tem melhorado aqui no Estado do Rio, e isso pode facilitar a chamada de mais aprovado. Com certeza. Eu acho que o que a gente, o que a Procuradoria fez para explicar esse concurso? Esse concurso é um pedido antigo da associação. Isso. Esse concurso até brinco com você nas entrevistas, ele estava encantado. Primeiro ia sair em 2014, aí depois, não, vamos fazer em 2016, saiu o regulamento, veio a crise do Estado, autoriza o concurso, desautoriza o concurso. 2018, autorizou o concurso, desautorizou o concurso. 2021, de 2018, então, a gente chegou a conseguir em 2020, você lembra, eu fiz aqui, nós da Associação dos Servidores, da qual o senhor presidente, a Asproer, de estar tomando meu café na caneca dela aqui, entrar aí tem que se associar para garantir a força da nossa carreira. A gente fez o pedido, em 2020, fizemos o ofício, o Procurador-Geral nos respondeu o ofício, eu lembro que eu até falei com vocês, vocês publicaram a resposta do ofício, ou na época, o Marcelo e o Reinaldo, que eram procuradores, subprocurador, gravaram uma entrevista até contigo, né, Luiz? Estava tudo pronto, veio a pandemia, suspende o concurso. Agora, o nosso atual procurador, que vou deixar, você conheceu também, porque eu fiz entrevista, é um cara excepcional, atento ao servidor, o Bruno do Beco, ele é o, a pessoa certa para esse cargo, porque ele, além de ser uma pessoa política, ele é uma pessoa atenta, humana, solidária, outro dia, ele estava salvando cachorrinho na ponte Rio Niterói, estava tendo história dele, muito engraçado. Então, assim, ele entendeu a nossa reivindicação, autorizou, aí você lembra, Luiz, não tinha o contábil, mas eu te falei, olha, de repente a gente vai conseguir alargar um pouco esse concurso. Aí você falou, mas eu entrevistei, eu entrevistei o procurador-geral, ele falou que era difícil, aí ficamos lá, demonstramos a necessidade, até um servidor, que é o William, que é um da contabilidade, chefe lá do setor, e o Ed, não foram fundamentais nessa demonstração, conseguiu alargar um pouco o concurso. E quando o concurso for feito, a nossa associação vai pedir servidor, porque nós, a procuradoria, como qualquer órgão do estado de janeiro, já que quase não tem nenhum curso, estamos sobrecarregados. A gente precisa de gente para desempenhar um serviço à altura da procuradoria, à altura do estado de janeiro e cada vez melhor. Lélide, você falou sobre uma situação legal, que você comentou, falou muito bem do procurador, o doutor Bruno, imagino também que o ambiente de trabalho dentro da PGE seja bastante interessante, seja bastante legal, não é? A procuradoria tem uma coisa legal que vem do prédio antigo da Dom Manuel, que hoje está a Emerge ali ocupando. A procuradoria era muita gente num prédio pequeno, então os procuradores não tinham sala própria não, eram baias. Então se misturava procurador, analista, técnico, o menino da FIA, da Fundação de Infância, que tem esse programa de ajudar os menores que comprovam que estão estudando em colégios públicos, os estagiários, os residentes, todo mundo junto misturado. Essa característica faz diminuir o distanciamento e aumentar o quê? a informalidade na comunicação. Vocês comunicam de uma forma muito mais direta e com menos pronomes de tratamento, por exemplo, no Tribunal de Justiça tem determinadas varas que se refere ao juiz, excelência, não, ali não tem isso, ali eu chamo, eu me referi aqui ao doutor Bruno para respeito, mas chamo, Bruno, tudo bem? Tratamos pelo primeiro nome. E esse clima, você já sente logo de cara, é um excelente lugar para trabalhar. Claro que pode ter um outro setor que não é assim, mas a exceção, ela não desfaz a regra, ela confirma a regra. Perfeito, muito bom, senhor. E aí, senhor Rodrigo, eu já ia chamar de doutor Rodrigo também. Não, Rodrigo. considerado a sua própria experiência como concurseiro no passado, como professor do curso preparatório também, quais são as falhas que os candidatos, eles não podem concorrer ou estudar para esse concurso da importe, no caso, da Procuradoria Geral do Estado? Olha, a primeira grande falha de qualquer concurseiro é a ansiedade. O concurseiro acha que se ele dormir quatro horas por dia vai mandar mensão. Não, tudo que ele estudou ele vai ter esquecido, porque você absorve dormindo. Qualquer neurologista pode falar isso. Ah, então eu vou dormir dezesseis horas por dia e estudar uma. Não, não dá certo, né? Você tem que ter uma vida equilibrada. Onde é que se renuncia? Por exemplo, eu sempre gostei muito de futebol e sempre amei esporte, né? O Luiz sabe disso, já viu o vídeo até do meu filho surfando e tal. Eu tinha que fazer menos esporte e eu não via mais futebol na TV. Então, por exemplo, eu lembro que na Procuradoria, em 2009, eu sou vascaíno, naquela época ainda era bom ser vascaíno, hoje é... Eu sou pro América, que eu entendeu. Quem sabe disso. Aí, o Vasco foi campeão da Copa do Brasil em 2011, 2009, ainda tinha o Romário lá jogando. Eu adorava isso na São Januário, era um programa que me relaxava. Então, eu ia quarta, eu ia domingo e tal. Eu passei a conversar comigo, eu só vou ver um jogo por mês. Porque, se eu continuasse naquele ritmo de ver quatro jogos por mês, eu tô perdendo um dia inteiro, porque não é só o jogo. Você chega duas horas antes do jogo, toma uma cerveja, sai, ou sai chateado porque o time perdeu, ou sai muito feliz, aí vai tomar cerveja pra comemorar. Se tiver chateado, tome uma cerveja pra voltar a ficar feliz. Porque o time perdeu. Então, você perdeu o dia inteiro bebendo, se divertindo. E no dia seguinte, você ainda tá meio mais ou menos, né? Porque bebida, sabe como é que é? Aquela ressaca. Ainda tá com aquela ressaca. Então, cara, eu preciso diminuir isso. as renúncias não é ao sono, a uma boa alimentação, a uma atividade física. A renúncia é ao lazer excessivo. Então, se a sua família, eu tenho alunos que falam assim, a minha família sempre tá junta, todo domingo, almoço a junta, você fala, mãe, pai, eu vou almoçar em meia hora porque esse domingo é o domingo que eu vou correr atrás que a semana não rendeu bem pro meu estudo. Entendeu? Então, a sua renúncia é ao lazer, não é a sua saúde, não. Porque fazer exercício e dormir com um número de horas razoáveis é fundamental pra sua aprovação. Legal. Até porque no final de semana, seja a pessoa que trabalha e estuda de segunda a sexta, sábado e domingo são os dias perfeitos pra pessoa estudar e aí a pessoa desperdicia esses dois dias pra um lazer, pra um passeio no parque e a pessoa que está estudando, você pode fazer isso depois do concurso, depois que estiver aprovado, que estiver feliz à vida, você pode ter um dia na praia. Vocês, é, vocês dois sabem disso, o Luiz então tá há muitos anos na degrau, seja na folha, seja onde for, o que que acontece? Quando eu passei na procuradoria, eu dava aula pra cursinho e era uma época que não tinha curso online, então curso era um negócio meio presencial, salas lotadas e as aulas eram de domingo a domingo. Domingo a domingo, não tinha semana de final de semana. Domingo eu cansei de fazer domingão na degrau cultural, normalmente faziam na alfândega porque era a unidade maior à época, né? E aí tirava aquelas divisórias aí da sala, que tava uma sala enorme, é, um simulado e tudo, o que que eu fazia? Eu ia lá, porque normalmente era uma hora por cada matéria, ia lá, dava a minha contribuição, pensava, cara, eu nem vou voltar pra casa não, eu vou pegar a sétima esfera de concurso, vou ali pra sala de professores e vou estudar. E aí ficava estudando dentro do degrau, pensava, aqui ainda é bom porque ainda economizo no ar-condicionado, tô no maior paz e não tem tentação de algum vizinho, algum amigo, porque se algum amigo me ligasse, nessa pontinha é o WhatsApp, ou mandasse um MSN, lembra da MSN? É, MSN. E aí, Rodrigão, tá onde? Eu falo, tô no degrau, aí o cara, pô, tá trabalhando, nem vou falar nada, agora, tô em casa, pô, então chega aí, irmão, aí você, ah, vou chegar, entendeu? Então, são coisas que você tem que criar pra conseguir vencer as tentações do concurso, a ansiedade que ele causa. E a segunda grande falha, na minha opinião, é ficar ouvindo muito outro, normalmente, tem aquele familiar que fala, como você ainda tá estudando? Né? Então, assim, não ouça, não absorva nada que te ponha pra baixo, né? Converse com especialistas, vai ver vídeo de especialista aí no site do Lebral Cultural, palestra, coisa que te motive, tanta coisa que já nos põe pra baixo, né? Que essa pandemia, quando parece que vai, volta a sua Omicron, quando parece, tanta coisa já ruim, então você tem que filtrar essas informações e começar a beber da fonte, ouça aqui o podcast, eu tenho certeza que milhares de professores e treinadores mentais e pessoas já passaram por aqui, né? Do que ficar vendo Globo News o dia inteiro, porque só vai estar passando no Omicron e vacina e gente morrendo, isso não faz bem pra quem tá estudando, você tem que ver coisas que desopilem seu cérebro. Legal. Rodrigo, a gente tá aqui quase já perto do nosso encerramento aqui, do nosso podcast, mas eu queria te fazer uma pergunta que acho que eu acredito que muito concurseiro deve aí estar pensando. Com a questão da pandemia, se eu não me engano, os servidores da PGE começaram a trabalhar também remotamente, fazendo teletrabalho e tal. Como é que tá isso hoje na PGE? Isso tá sendo implementado? É algo que vai continuar pós-pandemia? Vai existir essa possibilidade do trabalho remoto, ou pelo menos do trabalho híbrido? O que a associação também pensa em relação a essa questão? Aí a gente volta pra parte da associação, né? A Associação de Servidores da Procuradoria, a SPROERG, da qual eu tenho orgulho de ser o atual presidente reeleito, é, nós sempre, quando começou a pandemia, vimos a oportunidade de pedir pra ser regulamentado algo que sempre quisemos, né? Que foi o teletrabalho, o home office. Não há ainda uma regulamentação definitiva, as regulamentações que saem são provisórias. Mas nesse momento, o nosso regime de trabalho é híbrido, é uma parte presencial e outra parte teletrabalho. Então, você trabalha três dias por semana presencialmente e dois dias em teletrabalho. Eu encaro como um laboratório pra ver se realmente o regime de home office vai dar certo pra poder ir aumentando mais tempo o servidor trabalhar de casa e menos no presencial. agora, o nosso teletrabalho com as despesas que o servidor tem em casa, que opte por trabalhar em casa, são deles. Por quê? Porque existe um prédio novo estruturado pra que o servidor vá trabalhar. Ah, não, eu quero, eu fiz a opção aderir ao regime híbrido. Então, é teu computador, é a tua luz e o teu ar-condicionado nessa eterna bandeira vermelha e nesses eternos aumentos. mas também ganha-se em qualidade de vida, tá mais perto dos seus filhos, tá mais perto, não pega esse trânsito e esse transporte público caótico do Rio de Janeiro. Então, tem vantagens e desvantagens e vocês devem ter experimentado isso também. Cara, eu nunca trabalhei tanto na minha vida como em teletrabalho. A demanda não tem hora pra chegar. Eu acabo trabalhando mais. Então, assim, nós estamos em regime híbrido em laboratório para que o teletrabalho possa se tornar o regime majoritário ou até a regra principal. Mas hoje o regime é híbrido. Parte presencial, parte trabalho remano. Muito bom. Eu acho que, quer dizer, vai ser a tendência da maioria dos órgãos, não só dos órgãos públicos, mas das empresas privadas aqui pra frente. Porque a pandemia vir e mexe, ela tá a nível de, às vezes, ela tá nível baixo de contaminação, daqui a alguma semana aumenta de novo e as pessoas estão sendo contratadas e também é uma forma, como você falou, de economizar, né, uma economia maior do que as empresas. Exatamente. É, a gente tem que conviver com isso ainda há algum tempo, né, essa questão da pandemia e aí, com certeza, também, com o trabalho remoto. A sensação que eu tenho é que a Covid, ela veio pra ficar com as vacinas, que eu acho que vão ser cada vez mais envolvidas e melhores, a Covid vai virar uma gripe, uma gripe normal. Ah, covid, é legal, isso, mas a Covid não acaba não. O problema é uma mutação louca aí, né, vamos ver, mas eu prefiro ser positivo, ser otimista sempre, né. Como tem que pensar todo grande concurseiro, né, ser otimista, pensar pra frente, né, exatamente, porque é assim que a roda move, ser muito negativo não dá em nada. Eu acredito, inclusive, em questão de energia mesmo, eu acho que as pessoas que você convive, muito do que você pensa, a forma que você lida com a vida, você pode atrair boas energias que vão te ajudar a alcançar seus objetivos ou mais energias, né, mas aí vai dar crença de cada um. Exatamente. Então, Rodrigo, pra gente concluir o nosso, hoje foi muito bom, esse nosso bate-papo com você, eu queria que você deixasse uma mensagem final para os concursos que estão se preparando para apresentar o concurso. Tá, TG, o que você diria pra eles? Olha, aproveite aquelas resoluções todas de ano novo que você fez e estudar mais, que vai ter mais disciplina, que vai passar no concurso e coloca isso em prática efetivamente, né, esquece a opinião dos outros, a pressão, já baixa a sua própria pressão, procure um bom curso de preparação se você está nos vendo aqui, você já está num bom curso, já conhece um bom curso, um curso com muitos anos de estrada, eu diria que a Degral me aprovou na procuradoria, porque além de dar aula lá, como eu falei, eu estudei muito pelo material do Degral. e seja positivo, seja positivo, cuida da sua saúde, durma bem e renuncie a uma parte do seu lazer, isso vai ser fundamental pra conseguir a aprovação. E, em 2022, vote direito, porque isso pode ser determinante no número de vagas, número de concursos e convocações que vão haver nos próximos quatro anos, né? Muito bom, perfeito, muito obrigado, Rodrigo Lelis, análise processual da TVE, presidente da Associação Proégio, por participar do podcast Hora do Concurso, que o seu trabalho por lá seja também muito bem sucedido. Olha, gente, eu que agradeço a vocês dois, né? Estava com saudade do Luiz, a gente fica tentando marcar um almoço que nunca sai, o Luiz vai se conseguir esse ano. Luiz, mais uma vez, obrigado pela parceria de sempre. Eu que agradeço, José, quero agradecer também aos nossos ouvintes que têm nos dado feedback muito positivos do nosso podcast Hora do Concurso e até semana que vem com mais um convidado especial e mais um tema de muita relevância para os concurseiros. Grande abraço a todos, tchau, tchau. Um abraço. Pessoal, se você gostou desse episódio, você pode assistir quantas vezes você quiser, basta seguir o perfil do Hora do Concurso lá no Spotify, lá no Google Podcast, Enfim, que é onde todos os nossos episódios são devidamente salvos e sempre que sair um novo episódio, onde você vai ficar sabendo pelas nossas redes sociais, arroba, degraucultural, no Instagram, Facebook e no Telegram. Fiquem todos à paz e até a próxima. Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos e siga a gente nas redes sociais pelo arroba degraucultural. Até o próximo episódio. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto